Olá amigos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar do Estado moderno e sua expressão política, o absolutismo, e sua expressão econômica, o mercantilismo. Preste atenção nesses quadros. Percebeu a figura de Luiz XIV? O símbolo, o exemplo de absolutismo monárquico. Esse absolutismo monárquico é uma evolução da baixa idade média das chamadas monarquias nacionais, que é um processo histórico de centralização do poder político na mão do rei. Esse processo é resultado da aliança do rei com a burguesia. Preste atenção neste quadro. Estado moderno é resultado da aliança rei-burguesia que vai garantir a centralização do poder político. A centralização do poder político vai conhecer seus teóricos. O primeiro teórico, Maquiavel, responsável pela chamada secularização do poder. Quer dizer, criticar a interferência da igreja nos assuntos políticos. É a chamada autonomia do poder político. O segundo nome, Jacques Boussier, francês, que inspirado nas sagradas escrituras, vai determinar o poder político do rei como sendo de origem divina. Significa dizer que o rei manda porque ele tem a bênção de Deus. Desrespeitar a autoridade real seria também cometer um sacrilégio com Deus. Thomas Hobbes é um inglês que vai partir do princípio de que os homens, em seu estado natural, viviam como selvagens. Para evitar a degradação da humanidade e a sua aniquilação total, os homens resolveram abrir mão do seu destino político e conceder esse destino a um terceiro, ao estado. É a chamada ideia de contrato. Significa dizer que o rei, nesse caso, ele manda não por uma vontade divina, mas ele manda por uma vontade dos indivíduos, dos cidadãos. Preste atenção nesse quadro. Teóricos do absolutismo. Nicolau, Machiavel e a secularização do poder. Jacques Bossier com o poder de origem divina e Thomas Hobbes com a ideia de contrato. A ideia de origem divina desenvolve-se bastante na França, enquanto que a ideia de contrato desenvolve-se na Inglaterra. Vamos analisar aqui o caso francês. Duas dinastias, a dinastia dos Valois e a dinastia dos Bourbons. Os Valois tiveram um enorme problema para a centralização do poder político. Este problema é em virtude das guerras de religião muito comuns na França no século XVI, envolvendo católicos e protestantes. Após a morte de Francisco II, o seu irmão, que deveria ser rei, Carlos IX, menor de idade. Quem vai assumir a regência será sua mãe, Catarina de Médicis, que vai ser a responsável pela perseguição aos protestantes, o famoso episódio Noite de São Bartolomeu. Presta atenção nesse quadro. Os Valois com o problema interno, guerras religiosas e o episódio da Noite de São Bartolomeu. Esses conflitos religiosos, como já foi dito, dificultam a centralização do poder político. Somente com o Henrique IV é que a ordem interna passa a ser estabelecida, os conflitos religiosos se amenizam e o poder político passa a ser centralizado. Henrique IV, com o édito de Nantes, que vai conceder liberdade de culto, não mais perseguição aos protestantes. Depois, Luís XIII. Com Luís XIII, admirável atuação do seu ministro cardeal de Richelieu, que vai incentivar o comércio, vai incentivar a corrida colonial francesa e vai impor o catolicismo como principal religião francesa. Preste atenção no quadro. Os Bourbonos, Henrique IV, com o édito de Nantes, que vai conceder liberdade de culto aos protestantes. Luís XIII, destacada atuação de Richelieu, e Luís XIV, o rei sol. Esse cardeal de Richelieu consolida o poder monárquico internamente e externamente, também é o responsável por tornar a França uma potência. Richelieu vai aproveitar-se das chamadas guerras de religião, envolvendo católicos e protestantes em toda a Europa. No plano interno, esse cardeal de Richelieu perseguia os protestantes, mas no plano externo apoiava os protestantes. Essa ambiguidade era para conseguir dividendos políticos, enfraquecendo a nobreza católica e fortalecendo a França. É por isso que o símbolo máximo do absolutismo monárquico é o sucessor de Luís XIII, Luís XIV, com a famosa frase, let's say moi, o Estado sonhou a uma síntese desse absolutismo monárquico. A partir de Luís XIV, a França transforma-se numa grande potência econômica, numa grande potência política. Vamos agora analisar o caso inglês. Preste atenção, dinastia Tudor, Henrique VIII e a igreja anglicana, Elizabeth I, conquista colonial. Henrique VIII vai criar a igreja da Inglaterra, separando o poder político da igreja e trazendo esse poder religioso para o seio do poder político. Com a reforma da igreja anglicana, o Estado inglês também se beneficia, pois vão ser confiscadas as terras da igreja e revendidas. Mas a Elizabeth I é, sem dúvida nenhuma, um personagem importante da história inglesa nesse período. É durante o reinado dela que se inicia na Inglaterra a corrida colonial, o processo de colonização da América, a adoção dos princípios mercantilistas e uma verdadeira revolução agrária. É com Elizabeth I que tem início o chamado processo de cercamento, que vai ser um dos fatores primordiais da revolução industrial inglesa. Vamos tratar agora do mercantilismo. Preste atenção nessa gravura. Gravura alusiva ao Porto de Bristol, mostrando o dinamismo comercial do século XVI. As práticas comerciais serão dinamizadas pelo mercantilismo. Mercantilismo é uma política econômica do Estado moderno, que vai defender o acúmulo de capitais. Segundo os teóricos do mercantilismo, é rica a nação que consegue acumular capitais. Quanto maior a entrada de capitais, melhor. Daí, criar-se mecanismos para impedir a evasão de capitais. Preste atenção no quadro. Práticas do mercantilismo, o acúmulo de capitais, balança comercial favorável, protecionismo. Por balança comercial favorável, nós entendemos que a exportação tem que ser maior que a importação. A entrada de riquezas tem que ser maior que a saída. Daí o Estado moderno, utilizar-se de mecanismos protecionista, tarifas alfandegárias mais alta para impedir a importação. Voltando ao quadro, protecionismo, intervenção estatal, prática dos monopólios. Intervenção do Estado para garantir o crescimento e o desenvolvimento da indústria local, para evitar exatamente a importação e patrocinar a exportação. E a prática dos monopólios, que é o privilégio, o direito de exclusividade comercial, de exploração de uma área ou de um produto. O grupo que melhor se beneficia dessas práticas, além, é claro, do próprio rei, será a burguesia econômica. Acontece que nem todos os estados modernos vão acumular capital de forma idêntica. Eles vão exercer as práticas mercantilistas de forma diferenciada, de acordo com as colônias ou o comércio que melhor se desenvolveram. Preste atenção neste quadro. Tipos de mercantilismo. A Espanha, metalismo, Portugal, agrário, França, industrial. Metalismo é a prática mercantilista da Espanha. A Espanha, assim que iniciou a colonização da América, entrou em contato com o metal precioso do Império Asteca e do Império Inca. É a acumulação desse metal, ouro e prata, pura e simples, que faz com que a Espanha inicie um acúmulo de capital. Metalismo. Portugal não teve a mesma sorte. Portugal não encontrou logo de cara o ouro no Brasil. Portanto, a acumulação de capital portuguesa vai se dar através da prática agrícola, do engenho colonial. A plantation, açúcar, tabaco, mercantilismo agrário. Na França, mercantilismo industrial. Aqui, o grande nome é o ministro das finanças de Luís XIV, Jean-Baptiste Coubert. Coubert vai incentivar as práticas industriais na França, incentivando a criação das companhias de comércio e das manufaturas. Assim, a França vai importar matéria-prima e exportar produtos manufaturados. Perfumes, tapetes, artigos de luxo em geral. O benefício de Jean-Baptiste Coubert para a França foi tão grande que passa a ser sinônimo de mercantilismo. Mercantilismo e cobertismo. Voltando ao quadro, Inglaterra, mercantilismo comercial e industrial e a Holanda, isto. Comercial, primeiro. Então, a Inglaterra inicia o seu processo de acumulação de capital através das trocas comerciais com as suas colônias, as 13 colônias da América. Num segundo momento, ela vai entrar na fase de industrialização. E quando a Inglaterra inicia o seu processo de acumulação de capitais, ter atividade industrial, essa atividade industrial provocará uma ruptura tão grande no sistema que tem início o capitalismo industrial. Revolução industrial que nós vamos falar daqui a pouco. E depois, o caso da Holanda. Misto. É uma mistura. Entenda. A Inglaterra é primeiro comercial, depois industrial. O holandês é misturado. Comercial e industrial. Um exemplo bem claro e bem clássico para você entender. Monto do açúcar no Brasil, participação dos holandeses, certo? Os holandeses vão transportar o açúcar produzido no Brasil para a Europa. Isso é atividade comercial. Depois, esse açúcar lá na Holanda será refinado. Atividade industrial. Depois, esse açúcar refinado será distribuído pela Europa. Voltamos a ter uma atividade comercial. Então, aí está. Comercial e industrial. Esse mercantilismo está na base do sistema colonial tradicional, tradicional, que vai servir para a acumulação de capitais na Europa. Vestibulando, estude, preste atenção nas aulas e até a próxima.